Solte o som, que hoje tá demais A novinha e o viado Discuta quem dança mais Solte o som, que hoje tá demais A novinha e o viado Todo mundo vai fazer o quadradinho, faz aí vai Faz o quadradinho, faz o quadradinho, faz o quadradinho Faz o quadradinho, faz o quadradinho, faz o quadradinho Faz aí mãe, vai, vai Faz o quadradinho, faz o quadradinho, faz o quadradinho Faz o quadradinho, faz o quadradinho, faz o quadradinho Senta, prende, solta e vai